Olá, meu nome é Eliane Cristina e eu sou do canal Efeito Numerológico. E hoje estou aqui dando continuidade à série O que ninguém te falou sobre o seu signo? Hoje nós vamos falar para as pessoas nascidas sobre o signo de gêmeos. Você que é geminiano ou geminiana, se quiser saber o que ninguém te contou sobre o seu signo, fica com a gente até o final do vídeo. Antes disso, então, solta a vinheta, Lucas! Bom, vamos dar continuidade, então. Vamos falar para as pessoas que nasceram entre os dias 21 de maio a 20 de junho. Quem são essas pessoas, gente? As pessoas que nasceram sob o signo de gêmeos. Gêmeos, regido pelo planeta Mercúrio, o planeta que rege a comunicação e a inteligência. O que nós teremos, então, nos geminianos, que a gente vai ver, pessoas muito versáteis, que se adaptam muito fácil às mudanças e às novidades. Para gêmeos, não tem tempo ruim. Precisou mudar, se adaptar, é com ele mesmo, né? Eles mudam de ideia tão facilmente quanto eles mudam de roupa. Pode mudar de emprego, de cidade. Gêmeos, ele vai, né? Se precisar, ele se adapta. Eles gostam de saltar um livro. Normalmente, o geminiano, o da gema, ele vai pegar um livro, vai ler a última página, depois ele lê o meio, depois ele lê o começo. É uma característica forte do geminiano. Outra característica também que a gente vai ver, como eles precisam das novidades, eles enjoam da mesmice. Rotina e mesmice não é com o geminiano. E a gente vai notar essa característica até nas crianças. Eles vão enjoar fácil dos brinquedos. Haja dinheiro para os pais, né? Então, assim, ele brinca um pouquinho ali, de repente já enjoa, perdeu a graça, descobriu tudo daquele brinquedo, ele vai querer outro, ele vai precisar de outro estímulo. Assim vai ser a criança de gêmeos ou com ascendente gêmeos, né? Os geminianos positivos, a gente vai ver pessoas muito inteligentes. Todo signo tem o positivo, o negativo, o primeiro e o segundo tipo. Então, o primeiro tipo positivo de gêmeos vai dotar essas pessoas de uma inteligência acentuada. Os nerds, as pessoas, assim, que se destacam, né? Por essa característica, é do signo de gêmeos ou tem gêmeos forte no mapa. É impressionante. Conheço alguns geminianos e, realmente, não tem pra ninguém. Eles superam todo mundo nesse quesito inteligência. Outra característica também é que pra conquistar um geminiano, né? O que o geminiano vai gostar no relacionamento? Hashtag fica a dica. Se você quiser conquistar um geminiano, o que tem que ter o relacionamento? Diálogo. Gêmeos adoram conversar. Então, se você quiser conquistar alguém desse signo, aposte no diálogo, na boa conversa, num papo inteligente. Olha lá, hein? É o signo da inteligência. Então, não é qualquer coisinha que você vai falar que vai colar, né? Tem que ser um assunto bem inteligente. Bom, os geminianos de junho, eles costumam ser mais românticos que o geminiano de maio, mais ligados à família ali. Até porque quem já acompanha o canal sabe que junho vai reger ali o primeiro ciclo de vida seis. Então, essas pessoas, apesar de todo esse espírito de mudanças, de novidades, mas eles vão ter um apego maior com a família e com o amor. Mas, no caso de mesmo geminiano ali de junho, né? Tanto para o de maio, como se precisar terminar um relacionamento, ele não vai sofrer muito. Ele tá ali, tá no relacionamento, beleza. Não deu certo. Ele parte pra outra sem sofrer, sem se apegar demais. Por quê? Porque gêmeos é o signo das ideias. Ele é regido pelo planeta Mercúrio. Vai reger a mente. Então, tudo pra gêmeos vai ser racionalizado, vai ser analisado. E se ele raciocinar ali e pensar, aquilo vai me fazer sofrer, mas eu posso controlar, ó, aqui com a mente, gêmeos não costuma sofrer muito em términos de relacionamento. Já vi geminianos super apaixonados num dia, no outro dia não deu certo. Ah, acabou, acabou. Como é que você tá? Tô bem. Assim, não tô sofrer. E era verdade, gente. Geminiano não costuma sofrer. Ele parte pra outra numa boa, porque ele vai analisar friamente a situação e ele vai ver que não é necessário sofrimento. Tudo pra ele passa ali pelo crivo da razão, né? É uma característica positiva que ninguém precisa sofrer, né? Mas, assim, é coisa de gêmeos, né? Tinha que ensinar um pouquinho isso aí pros outros signos, porque a gente vê gente muito mal e o geminiano, ele se recupera ali facinho de... Tá, exceto se for um geminiano que tenha planetas em signos mais românticos, que tenha um ascendente num signo mais intenso, aí é uma exceção à regra. Mas, o geminiano da gema, ele não sofre muito, não, tá? Bom, outra característica de gêmeos é a escrita. Como os gêmeos vão reger a comunicação, essa característica não vai só pra fala, não vai só adotar a fala dos geminianos, uma boa fala, né? É a escrita também, é toda expressão de comunicação. Teremos bons escritores. Outra característica muito legal esse do gêmeo, gente, vendedores. Quando o geminiano resolve vender alguma coisa, os anjos sorriam no céu, porque é o melhor querendo vender. Geminiano não fala, não tem uma boa lábio, gosta de conversar. Um vendedor de gêmeos não tem pra ninguém. Ele vai ter carisma, simpatia, bom papo, e vai conseguir vender o que ele quiser. Fica a dica aí pra você que precisa de alguém pra vender o seu produto, contrato, um geminiano. Ele vai dar conta bem do recado. Outra também, outra característica de gêmeos é que eles são um dos melhores artistas. Na astrologia, a gente sabe que os melhores artistas são pessoas nascidas sob o signo de gêmeos, câncer e peixes. Ou o signo, ou o ascendente. Teremos os artistas mais inspirados, nascidos sob esse signo. Porque gêmeos rege a comunicação e a expressão, e a arte é uma forma de expressão, né? Então, teremos, junto com os cancerianos e piscianos, excelentes artistas nascidos sob esse signo. No corpo físico, vai reger tudo que for duplo no corpo. Principalmente as mãos, o pulmão, né? Tá ligado ali. Gêmeos é o planeta do ar. Pulmão, a gente respira. Principalmente o pulmão, né? E é afetado também no geminiano. É onde mais ele pode sofrer um impacto ali, pode perecer, né? Sofrer alguma coisa ali no pulmão. Outra característica também, como o geminiano, ele precisa de novidades, pra ser feliz, ele vai precisar de ter mais de uma atividade. Normalmente ele vai ter dois trabalhos, um emprego, e mais um hobby, que às vezes ele vai até conseguir algum lucro ali com aquele hobby, porque ele vai se dedicar tanto, né? Mas normalmente, pra ser feliz, ele é o signo da novidade, da mudança, ele tá sempre ali, ele se comunica. Geminiano não para, né? E precisa desse estímulo. Então, você que é de gêmeos, pra você ser mais feliz na vida, aposte em ter mais de uma atividade, ter uma segunda atividade, que também te dê muita alegria, né? Não nasceu pra fazer uma coisa só. Geminiano faz muita coisa ao mesmo tempo, e ele manda muito bem em tudo, né? Espero, então, que você que é de gêmeos tenha gostado, né? De, assim, ouvir o que nós falamos aqui sobre o seu signo. Você que não é, que tem um amigo, um parente, ou você mesmo de geminiano, ó, geminiano, que vive ligado na internet, que se comunica com todo mundo, já que é da comunicação, compartilha esse vídeo com as outras pessoas, com outros amigos e familiares geminianos. Vamos ajudar o canal a crescer e levar o autoconhecimento pra mais pessoas. Se inscrevam aí no nosso canal, gente, geminiano, olha aí, se inscreva, tá? Espero vocês no próximo vídeo, nós vamos falar no próximo vídeo para os cancerianos. Então, espero vocês. Um abraço e até lá!